Oh, a vida inteira eu fiquei vendo um monte de artista, tá ligado? Instagramável Dizer que o rolê tinha que ser mais inclusivo, que blá 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 Que as coisas deveriam ser mais fáceis Mas os próprios caras não facilitam essa porra, tá ligado? Você vai ver esse tipo de movimentação entre nós, de nós pra nós Os caras tá pouco se fudendo Eu conheço todo mundo aqui pelo nome, mano A gente tá aqui pra se divertir, mano A gente tem que parar de colocar artista famoso, pau no cu, num pedestal, mano O bagulho é nóis aqui, tio Os caras da porta pra fora, eles nem ligam pra gente, tá ligado? Essa se chama raça de víboras É dedicada a todos esses idiotas que ficam fazendo med e não fazem porra nenhuma pela gente Yeah! Yeah! Aham! 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 E aqui não tem nenhum pouco Pra que deixarem vocês Tossas mentiras Fala pra os falsos Fala pra os falsos Sem valor Tem um Tá de jogada Tô feito Sem peso Algum Se quiser nos enganar É melhor desistir Um jogado a você Não vou conseguir Tô louco Já foram contaminados Mas esse não será meu caso Vocês não vão nos convencer Quem são vocês? Vocês não vão nos convencer Pois sabemos bem Quem são vocês? Quem são vocês? Quem? Quem são vocês? Fedou Seja 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 E aí Seja 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 Obrigado.